Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse ambiente de adoração, vamos meditar na palavra, aí em Mateus 10. E esse capítulo é um capítulo muito forte, muito solene, muito grave, de orientações de Cristo aos primeiros trabalhadores que ele arregimentou para fazer a sua obra. E nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos a igreja deste século e essas orientações de Cristo que foi dada aos 12 discípulos, elas continuam válidas para todas as pessoas que querem trabalhar para ele. O tema é perseverança e traz uma ideia para algo dentro da doutrina da salvação, mas vale muito a pena a gente meditar, se for possível, o tempo permitir, o máximo que a gente puder do contexto aqui do capítulo 10. Primeiro nós somos presenteados com a informação de que no capítulo 9, versículo 35, Jesus Jesus tinha um trabalho itinerante de visita às cidades, aos distritos, às famílias, às casas. Um trabalho, uma tarefa muito intensa. Estava sempre nas sinagogas, ensinando a palavra e percorrendo as aldeias, os vilarejos, para levar uma mensagem de esperança e também os sinais, prodígios, produzir os milagres. No princípio, eu criei os céus e a terra. O pregador, mas a mensagem que Jesus trazia era simples. É aquela mesma mensagem que está em Mateus 3 e 2, que foi proferida por João Batista. Arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Capítulo 4, depois que Jesus é tentado no deserto e começa também a ministrar a palavra, Mateus registra o teor da pregação. Era a mesma mensagem. Alguém poderia até dizer que Jesus estava copiando a mensagem de João. Jesus não estava copiando a mensagem de ninguém, porque Jesus é a própria mensagem, o próprio verbo, a própria palavra. E o evangelho do Senhor Jesus é simples. Ele não é simplório, mas ele é simples. Ele não precisa de uma camada de chantilly, de uma cobertura de leite condensado, de uma jujuba, de um M&M para dar, entende, um tempero adicional. Ele já vem temperado. Ele já vem pronto para ser ministrado aos corações. Não é, irmãos? E aonde Jesus chegava, ele pregava este evangelho do reino. O verso 35, se os irmãos não se inquietam com isso e ficar acompanhando também na sua Bíblia, é muito bom nessa tarde de estudo bíblico. No verso 35, é nos dito que tudo que era de enfermidade e de moléstia, ele curava. A demora era chegar perto dele. Quando chegava a enfermidade, tinha que sair. Porque a presença, a palavra e o poder de Jesus neutralizava todo o mal. É importante lembrar que em Filipenses 2, Paulo diz que Jesus, quando tomou a forma de homem, ele esvaziou-se da glória, mas não do poder. Ele perdeu a manifestação da glória física, mas a onipotência não. Por isso, quando ele veio para a terra, demônios lhe obedeceram, enfermidades lhe obedeceram, homens lhe obedeceram, até a natureza lhe obedeceu. E isso foi um golpe na mentalidade dos discípulos, quando viram aquela cena de Jesus acalmando a tempestade. Porque eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, Jesus curar a enfermidade, mas ver Jesus falar com o mar e o mar obedecer, lhes fez perguntar, que homem é este? Que espécie de ser é este? Que até vento, mar, lhe obedecem. Glória a Deus. E Jesus estava sempre no meio de grandes multidões. Aonde Jesus chegava, a multidão lhe apertava. Certa vez, os discípulos lhe orientaram a pegar um barco para atravessar para outro lado do mar. Porque se ele fosse pela praia, a multidão lhe deixava ele caminhar. E o evangelista revela que quando ele chegou do outro lado, a multidão já estava lá esperando ele. Porque o povo sabia que é onde Jesus estava, e se gerou até um jargão pentecostal. Alguma coisa acontece. De boa. De boa. E não precisa ele chegar e ter duas horas de culto para alguma coisa boa acontecer. Ele já chega chegando. Ele já chega fazendo. A gente é que é desligado. A gente é que precisa de toda uma liturgia para se lembrar que está presente. Aqui na terra precisamos de lembrete, de legenda. Jesus está aqui. Fala para o teu irmão. Jesus está aqui. Dá uma glória a Deus. Cadê o crente que dá glória a Deus? Será que veio? Eu vou repetir para você poder entender e dar uma glória. A gente precisa dessas legendas, desses lembretes, porque a gente é muito desligado. A gente tende muito a ficar na carne, na terra, no secular. Quando a gente vai para o céu, Apocalipse, tem ali um tomo doxológico, uma coletânea de louvores. A gente vai ver que no céu não precisa ninguém ficar lembrando. Jesus está aqui. Deus está aqui. Não. Aleluia. João disse que ele criou quatro seres viventes que ficam ao redor do trono adorando 24 horas por dia. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Não é? Aqui a gente precisa. Irmão, dá uma glória. Dá uma aleluia. Querido, se o Espírito Santo não está amolecendo o coração dessa criatura para ele fazer isso, não tem pregador nem cantor que faça. Não é? Agora, quando Jesus realmente chega num lugar, e alguém está com uma percepção, uma sensibilidade aguçada, evidentemente, adora com facilidade, porque já percebe, compreende este passear de Jesus no nosso meio. E me permita dizer algo aqui. Mas toda a igreja está aqui, ministério, líderes, eu não vim aqui para ensinar, somente lembrar. Mas tem crente perdendo para demônio. Sabia disso? Porque os demônios, até sem querer, adoram. Quando Jesus chegou em Gadara, nem começou o culto. Ele só foi chegando e os demônios já foram batendo continência. Que é que temos contigo, ó Cristo, Filho do Altíssimo. É como que Jesus dissesse, calma rapaz, eu nem fiz a oração inicial, nem cantei os três hinos da harpa, já está com medo. É porque o inferno sabia que quem estava chegando tinha autoridade. E eu estava chegando para resolver, glória. Ah, eles tinham tanta percepção disso, que eles pediram previamente a Jesus para onde eles queriam ir. E Jesus não fez a vontade do diabo, mas Jesus, para mostrar que também sabia que tinha poder, disse, ok, eu vou fazer como vocês estão pedindo. Glória a Deus. Por que eu digo que a gente, às vezes, perde para demônio? É claro que os demônios não são adoradores, mas não suportam o peso da glória e tem que adorar. Mas, às vezes, nós, feitos a imagem e semelhança de Deus, temos dificuldade. Alimento certo para a sua vida. Você tem uma voz certa para lhe ouvir. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem um roteiro a seguir e não é qualquer voz que vai lhe iludir, lhe iludibriar, lhe enganar. Porque a voz do Senhor é poderosa. Quebra o cero do Líbano. Desnuda a rocha. Acende e separa as labaredas de fogo. Quando Ele fala, a terra treme. As montanhas não suportam e se abalam. As águas turbulentas se acalmam, porque a voz dEle é inconfundível, irmãos. É por isso que Jesus começa a estar perto dessas ovelhas. Porque elas precisavam de orientação. Elas precisavam de um norte. Elas precisavam de uma condução. Não adianta a gente juntar um povo e não lhes dar a condução. O alimento. Por que tem muito redio aí que está raquítico, subnutrido? Porque tem louvor. Tem peça gospel. Tem cine gospel. Tem tarde do milagre, noite da revelação. Madrugada do mistério. Manhã da providência. Mas não tem um momento para a ovelha sentar e mastigar a pasto verde. E jujuba, cupcake, pudim de chocolate. É coisa para a gente comer uma vez perdida. Quem vive comendo isso vai ter no mínimo cárie. Já começa perdendo logo os dentes. Fica desnutrido, subnutrido, raquítico, debilitado. Ovelha gosta de comer uma grama verdinha. Ela mastiga, mastiga, mastiga e não se engasga. Ela engole. Ela gosta tanto que quando você pensa que ela terminou, ela regurgita. Traz de volta para a boca e mastiga, mastiga. Ela vem para o culto no sábado, você encontra com ela no outro sábado. Como é que tu está, ovelha? Eu estou bem, irmã. Irmão, estou mastigando ainda aquela palavra de sábado passado. Aleluia. Não adianta tocar o pandeiro do corinho de fogo. Pegar na asa do querubim e sair voando com ele dentro da igreja. Se você não comer o passo verde. Porque o sol caustigante. Os espinhos do deserto. A aridez do solo. Você só consegue vencer se a tua alma estiver farta. Mas se a tua alma estiver farta. Não tem cara feia. Não tem tropeço. Não tem pé para você cair. Não tem seta apontada na tua frente. Não tem larva de mosca na tua fronte que te faça parar. Porque a tua alma está farta, saciada. A tua alma está satisfeita com Cristo. Satanás chega com um prato de lentilha. Olha que gostoso. Chega a ser atrasado, cão. Eu estou satisfeito com o pão da palavra. Aleluia. Aleluia. Ovelha fastiosa. Qualquer jujuba do diabo come. Qualquer conversa de zap derruba. Qualquer foto tira a sua santidade. Qualquer seriado desmonta a sua espiritualidade. Qualquer toque de música tira ele do altar. Por quê? Faz-te ouço. Qualquer espetinho do inferno ele está comendo. Qualquer comida mofada ele está ingerindo. E depois corre para o pastor do rebanho. Eu estou com uma dor de barriga. Eu estou com indisposição. Claro, tu come tudo que não presta. Tu se alimenta em todo tipo de alimento. Tu conversa em todo tipo de conversa. Ouve em todo tipo de música. Crê em todo tipo de simpatia. Ao invés de acordar e ler um versículo da Bíblia. Vai ver o que diz o horóscopo. Ao invés de conversar com Deus antes de dormir. Vai assistir serial de demônio. Ao invés de passar uma manhã de jejum. Fica grudado no computador. Jogando jogo de tiro de morte. De zumbi. E depois diz eu estou tão indigesto. Claro. Entra no rebanho e volta a comer o pasto verde da palavra. Começa a beber as águas tranquilas. Que a tua alma vai ficar desintoxicada. E as verminose do diabo vai sair tudo. E esta ovelha vai voltar a caminhar. Esta ovelha vai voltar a cantar. Vai voltar a profetizar. E a servir ao mestre. Com alegria. Com disposição. Para o Senhor. Observe que Jesus vai para as ovelhas exaustas e desamparadas. Para fortalecê-las. Só que este trabalho. E me permite o trocadilho. É trabalhoso. É árduo. É cansativo. Jesus era Deus. Mas também é homem. Jesus é verdadeiramente homem. Verdadeiramente Deus. Desde que encarnou. E Jesus. Que é Jesus. Não fez o trabalho sozinho. Na igreja tem gente. Que quer ser maior que Jesus. Tem gente que faz a oração inicial. Canta o zinho da árvore. Distribui as oportunidades. Prega. Expulsa o demônio. Salva. Liberta. Cura. Batiza. E se calhar ainda vai levar alguém para o céu. É aquele que diz. Eu tenho que hoje. Porque se eu não for ninguém canta. Eu estou tão cansado. Mas eu vou. Porque se eu não for não tem graça. Ele quer competir com o Espírito Santo. Eu estava pensando em entregar aquele departamento. Mas eu não vou entregar não. Porque se eu entregar se acaba. Ele quer tomar o lugar da própria rocha eterna. Ele é tão iludido. Que ele e ela mesmo acredita que é isso tudo. Tadinho. Ela crê que é isso tudo. Um pedaço de barro na mão do oleiro. Mas se acha o próprio oleiro. Jesus que é Jesus. Chamou reforço para dividir tarefa. Não acumule as tarefas. Porque você vai morrer. Você não é um polvo. Você é um ser humano. Só tem duas mãos. Tem uns que acham que é polvo. Que é aranha. Que é um atrópode. Ele quer fazer tudo. E depois sai derrubando o meio do caminho. E não sabe porquê. Ah, é a fúria do inimigo. Não. É a sua soberba mesmo. De pensar que é algo mais do que é. É Jesus que é Jesus. Levantou uma placa e disse. Precisa-se de ajudadores. Preciso de reforço. Tem crente que está com uma pilha de trabalho. Quer ajuda, irmão? Não. O mistério é comigo. Rapaz, tu vai morrer desse jeito. Divide a carga, benção. Olha para o teu irmão e diz assim. Eu estou disponível para ter ajudado. Isso para ele. Nós não estamos numa competição. Nós estamos numa cooperação. Aqui não é uma luta para ver quem é mais forte. Aqui nós estamos correndo a maratona. E todos nós vamos atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. É uma cooperação. É uma comunidade. Glória! Cristo pediu ajuda. Orou ao Pai para saber quem eram esses homens. E no verso número primeiro do capítulo 10. Começa a chamá-los. Quando Jesus chama os discípulos. O primeiro verso diz. Qual foi a primeira coisa que eles deu a eles. O que? Alguém já respondeu. Poder. Hoje alguém ia pedir logo ao Pai um tênis. Já que a caminhada é árdua, eu quero um da Adidas ou da Nike. Alguém ia pedir logo um iPhone. O internet. Banda larga. Para se comunicar com os vasos. Queres me usar, Pai? Eu estou disponível. Agora aqui estão minhas condições. Tico de alimentação. Plano de saúde e prêmio. Casa de praia para descansar e desopilar nas férias. De 60 dias. Porque ninguém é de ferro. Oh, Deus. Quando Cristo chama alguém. Ele já entrega o que é necessário àquela pessoa. Para desempenhar a tarefa que vai fazer. A gente pastoreia a igreja. Lidera grupos. A gente vai vendo muitas coisas estranhas no meio do povo de Deus. Em alguns momentos. Em alguns lugares. A gente costuma chamar as pessoas e dar um cargo. E depois procurar aí onde é que está um são para aquele cargo. Nós temos às vezes na igreja. Pessoas que estão com um cargo. Que não conseguem carregar a própria carga que ele implica. Por isso que no reino. Deus primeiro dá a carga. Deus primeiro dá a tarefa. Deus primeiro dá os testes. As provas. Depois. O cargo vem. Apenas com um reconhecimento. Hoje o camarada quer ser logo apóstolo. Bispo. Missionário. Pastor sênio. Semi anjo. Quase Deus. E depois ele vai catar a tal da unção. No reino é diferente. Primeiro vem a unção. Na casa de Jessé. Davi primeiro recebeu a unção. Depois que recebeu a unção. Ele voltou e sentou na cadeira de rei. Ele foi para onde? Voltou para o mesmo lugar. Só veio receber o cargo. A nomeação. Anos depois. Já era um rei. Mas sem cadeira. E lá na corte. Tinha um rei com cadeira. Mas sem unção. E eu quero dizer aos irmãos. Que infelizmente. Na nova aliança. As vezes acontece isso na igreja. Alguém está na unção. Sem a cadeira. Ou a coroa. E alguém está com a coroa. E sem a unção. Quem é que resolve isso irmão? Abaixa o assinado. Queimar pneu na BR. Acionar o ministério público. Chamar o presidente da associação morador do bairro. Para intervir. Não. Quem resolve isso é o dono da unção. O dono da unção. Organiza o que está desorganizado. E diz a Saúl. Com licença. Que seu tempo já passou. E a cadeira vai ficar vazia? Não. Vacância. É na terra. No reino nunca tem vacância. Eu já tenho um segundo meu coração. Que eu tenho provido para ser rei. E sentar na cadeira. Aleluia. Primeira coisa que Jesus faz. Quando chama os discípulos. É lhes dar. Poder. Sobre os espíritos imundos. Para expulsar. E para curar. Toda a enfermidade. E todo o mal. Primeira coisa que Jesus deu. Foi poder. Isso aqui é um protótipo. Da chamada da igreja. Essa chamada. Que foi para os doze. Depois vai ser alargada para os setenta. Já depois. Se torna os cento e vinte. E depois será alargada para toda a igreja. E em atos um. Nós temos a chamada de Cristo. Para o que seria toda a igreja. E quando Cristo diz que chama a igreja. Para ser testemunha. Ou mártir. Pessoa que está disposta a morrer. A entregar a própria vida. Por causa do evangelho. Assim que ele dá a tarefa. Ele também dá o necessário. Para fazer a tarefa. Atos um e oito. E o que é que ele dá em atos um e oito. Para a igreja ser testemunha. O que é que ele dá. Mas receberei sobre vós. Poder. Ou virtude. Do Espírito Santo. Então. Se você sonha em ser pastor. Missionário. Apóstolo. Abrir sua própria igreja. Tem uns que tem as pretensões assim. Ter o seu próprio ministério. Quero pregar o mundo todo. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser tudo isso e muito mais. Sem poder. Você não vai conseguir riscar nenhum fósforo. Porque a nossa tarefa. É uma tarefa espiritual. Façam curso de teologia. Façam curso de grego. De hebraico. Latim. Esperando. Libra. Prenda. Tenha curso superior. Faça mestrado. Doutorado. Tudo. Um grande mestre disse que a gente estuda alguma coisa. E recebe um diploma. Que é a graduação. Que nos testifica que a gente sabe alguma coisa. Depois a gente estuda mais dois anos. E ganha um diploma de mestrado. Para descobrir que a gente sabe. Quase nada. E depois a gente estuda mais quatro anos. E recebe um diploma de doutorado. Para a gente tomar consciência. Que a gente não sabe de coisa nenhuma. Porque quanto mais a gente estuda. Mais a gente descobre. Quanto conhecimento existe. E a gente nunca vai abarcar tudo. Mas o poder que ele dá. A medida de poder que ele dá. Ela não precisa ser renovada. Não é um aplicativo. Que tem que estar abaixando a nova versão. Quando desce. Desce pronto. Desce completo. Desce suficiente. E quem deu. Tem uma fonte aberta dizendo. Se quiser tem mais. Tu suporta? Tu suporta mais poder? A fonte está aberta. Glória. Tem uns que diz. Eu quero pai. Me enche. Quero ser cheio. Aí quando Deus derrama. Descarga de poder. Tem medo de falar. Duas miligramas de língua estranha. Bota um lenço na boca. Jesus. Me segura. Para que tu estava pedindo criatura? Está num culto. Recebe a palavra. Administração. Eita Deus. Vou pegar o diabo assim pela gola. Se é que ele tem. E vou dizer umas boas verdades. É quando está em casa. Que recebe o telefonema. Chiquinho meu filho. Tem um endemoniado aqui. Eu estou precisando da tua ajuda. Oh irmão. Olha eu nem posso. Eu tomei o aqui com uma vertigem. Mas eu vou dar o zap do meu pastor. Nada disso. Nada disso. Eita que eu quero ser profeta pai. Eu sou a voz do século XXI. Eu sou o João Batista dessa geração. Eu sou o Jeremias. Deus conta comigo. Aí o DJ diz. Irmão. Olha na semana que vem. Eu vou precisar de você. Para dar uma saudação. Cinco minutos. Irmão. Eu não vou poder vir. Na semana que vem. Eu vou adoecer. Ou então ele vira meteorologista. Semana que vem. Vai chover muito irmão. Vai cair toró. Não vai dar para sair de casa. Hein? Mas no culto. Usa-me pai. Como um farol. Que brilha a noite. Aí quando Deus apaga a luz. Eu vou descurecer tudo. Para tu brilhar. Que isso Deus. Eu tenho medo de escuro pai. No cego. Aranha. Oh criatura. Tais. Preparado. Para receber. O que estás pedindo. Porque Deus leva a sério. O que a gente canta. Deus leva a sério. As nossas declarações. Aqui na hora do culto. Não são frases de efeito. Não. São frases de adoração. E quando um crente. Se disponibiliza no altar. A porta do céu se abre. A fonte do poder se alarga. O braço de Deus se estende. Ele diz. Vai lá em pendência. Vai lá. Eu vou descer o trono da minha glória lá. Eu vou abrir a fonte do meu poder lá. Eita que eu vou aceder as minhas labaredas. Tem alguém lá dizendo. Eu quero ser cheio. Eu quero ser crente. Eu quero ser santo. Glória. Ele abre a porta do céu. E a escada com o anjo subindo e descendo. E alguém dizendo. O negócio aqui está bom. Jesus eu quero mais. Quer mais? Te envolve no meu ribeiro. A água está só no joelho. Mas eu vou te encher. E daqui a pouco aquela água está aqui. E você não consegue nem andar. É só nadando. A medida pode ser aumentada. De acordo com a tua disponibilidade. E fé. E fé. Precisamos saber que aquele que nos chama. Não nos deixa só. E nos dá o que é necessário. Para fazermos o seu trabalho. A maior prova que Jesus sabe. Que o que a gente precisa. É ele que dá. É que quando nós recebemos a lista das pessoas que ele escolheu. A gente vê. Que tinha gente que não era para estar ali. Na lista de Jesus de hoje. Tem gente a conversar de mim. Que não era para estar aqui. Inclusive se Jesus fosse consultar a opinião. Da grande assembleia. Para eleger um ou outro. Para ser seu servo. Sempre ia ter alguém dizendo. Pai. Eu acho melhor ou não. Eu não sei se o senhor sabe. Se o senhor conhece ela. Se o senhor conhece ele. Não dá muito certo. Sempre tem alguém para trazer esse relatório. Quando o senhor marcou um encontro com o Saulo. No caminho de Damasco. Que fez aquele milagre. Aquele poder. Quebrantou logo. Que ele era duro. Soberto. Metido a besta. Jeová deu um supapo nele. Só com o brilho assim. O flash da câmara. Tchum. Que ele ficou todo. Meu Deus. O que é isso? Eu sou Jesus. Deixou ele cego. E disse. Fique lá. Orando. Enquanto Deus falou com ele aqui. Falou com o profeta Ananias lá. Ananias. Estou mandando aí a localização. Vá lá na rua direita. Que meu servo Saulo está lá orando. Quando Ananias ouviu o áudio. Disse. Não Deus. Está lá em Atos 9. O senhor sabe quem é esse homem? Olha só. O crente querendo ensinar a Deus. Isso é matador de crente. O senhor está mandando eu ir lá. Ai misericórdia meu Deus. Isso é emboscada. Isso é armadilha Deus. Não dá certo. Deus irmãos. Poderia parar. Abrir a tela da revelação. Dá uma explicação. Ananias meu filho. Não veja bem meu filho. Deixa eu lhe explicar. É porque ontem é ontem. Aconteceu assim. Eu me encontrei com ele. Mas Deus irmão. Não deve explicação. A seu ninguém. Deus. Não dá explicação. Deus dá ordens. Foi Ananias questionando. Mas ele Deus. O senhor sabe quem é ele? Deus disse. Eu sei. Ele para mim é vaso escolhido. Ele é pregador itinerante. Ele vai ser conferencista internacional. Tu só prega na congregação. Ele vai pregar para os reis. Vai pregar para os judeus. Vai pregar para os gentios. Vai. Porque para mim ele é um vaso escolhido. Glória a Deus. Então talvez alguém até hoje está dizendo assim. Mas Deus. Por que ela está ali? Por que ele está ali Deus? Não sei o que foi que o senhor viu nele. Nada. Mas a minha graça entrou para preenchê-lo. E quando Cristo monta o seu grupo. Ele monta um grupo bem heterogêneo. O mundo pós-modernista levanta a bandeira da diversidade. O que eles mais defendem é a diversidade. Eles tornam o mundo tão diferente. Que depois eles entram em contradição. E levantam a bandeira da igualdade. Eles lutam para a diversidade. E depois querem lutar para ter igualdade. No reino é diferente. No reino Deus promove a diferença. São diferentes dons. Diz de Paulo. São diferentes operações. São diferentes ministérios. Serviços. Mas um só é o Espírito. Um só é o Pai. Um só é o Senhor. Um só é o batismo. Uma só é a fé. Um só é o rebanho. Ele produz unidade na diversidade. Ele chama os diferentes. Os congrega como pedras de um mosaico. Mas quando elas estão encaixadas na argamassa dele. Aparece uma linda imagem. Que é o reflexo da glória de Deus. Aí Cristo vai montar o seu grupo. E neste grupo aqui. Do verso 2 ao verso 4. Tem a lista. Eu só vou falar de quatro. Quatro que ele botou para dar choque. Ele pegou aqui duas duplas, irmão. Que se a gente for analisar o perfil. Não era para esse pessoal trabalhar junto. A primeira dupla está no primeiro grupo. Simão Pedro. E João, irmão de Tiago. Conhecido como filho de Zebedeu. Ou filho de Trovão. Pedro era aquele ser colérico com sanguíneo. Bomba chiando. Torava a orelha com espada. Quando Jesus disse. Eu vou me entregar. Eu vou ser morto. Só se passar por cima de mim. Era aquele homem enérgico. Falava antes de pensar. Língua maior do que a boca. Mãos apressadas. Carroça na frente do boi. Péreo, meio das pernas. Não é? Já João era melancólico com fleumáticos. Deitava a cabeça no ombro de Cristo. O apóstolo do amor. Filhinhos. Amados. Mas também de vez em quando. Dava choque. Porque quando Jesus mandou ele. Para a cruzada evangelística em São Maria. E eles pregaram. E ninguém quis aceitar o evangelho. Ele voltou chateado. E disse. Olha. Pense um pouco em mim. Para ser crente. Viu? Que tal Jesus. E da gente orar. E mandar fogo. Para matar tudinho. Foi João. Que queria fazer essa oração. Não foi Pedro não. O discípulo do amor. Jesus disse. Calma homem. Peraí. Não é assim não. Nem eu. Está aperreado. Só que ele tinha uma conta. Para pagar. Por causa dessa fala. E pagou mais na frente. Anos depois. Abre-se uma congregação em São Maria. Quem era o dirigente daquela congregação? Filipe Evangelista. Homem crente. Atos 9. Diz que a congregação. Atos 8. Diz que a congregação estava cheia. Cheia de crente. O templo central. Mandou uma comitiva. Para fazer uma visita. A nova congregação. Quem era a comitiva? Pedro. E João. Polo positivo. E polo negativo. O sanguíneo. A bomba chiando. E aquela. Esponja. Aquela espuma. Tranquila. Calma e serena. Inclusive. Jesus pega os dois. E bota no grupo dos doze. E no grupo dos três. Que é o que ficava mais próximo. Ele pregou os dois mais diferentes. Eu imagino que ficava às vezes. Um ano assim. Pô dizendo. Esse homem é doido. O outro dizia. Doido era tudo. Olha o que ele fez. É tudo que não faz nada. Mas estava sempre ali. Porque em Cristo. As diferenças desaparecem. Em Cristo. Nós encontramos um denominador comum. Em Cristo. A gente se complementa. E quando Pedro e João. Vai visitar a congregação de São Maria. Na hora da oração. Para batizar com o Espírito Santo. Felipe dá o microfone a João. Irmão. Vamos orar para Deus derramar poder. Quem vai orar é o apóstolo João. Aí o João. Que queria orar para Deus derramar fogo. Para matar. Agora está orando para o Espírito derramar fogo. Para batizar. Glória. Outros dois do grupo que não era para estar junto. Mateus Publicano. Simão Zelota. Aparecem também aqui. No versículo de número 3 e 4. Mateus Publicano. Cobrador de imposto. Funcionário do governo. Pro governo. Simão Zelota. Fazia parte de um partido revolucionário. Cujo principal meta era derrubar o governo. Pegou uma extrema esquerda. Uma extrema direita. E disse. Vocês dois vão ser meu discípulo. Olha só. Olha a confusão. Olha o problema. Mas quando Jesus chega e fica no meio. As diferenças tem. Aleluia. Ele tem uma ferramenta para parar as arestas. Para lixar os catombo. Para arrancar os calombo. E deixar todo mundo junto. Num só propósito. Num só acordo. Num só objetivo. Para fazer a obra dele. Agora o que a gente faz hoje? O líder chama a gente para fazer a obra. Vai dividir o grupo de evangelismo. Aí Chiquinho diz. Olha. Se o Zezinho for no meu grupo. Eu não vou. Nada disso. Aí o dirigente. Não irmão. O que é isso? Não. O senhor escolhe. Ou ele ou eu. Meu filho. Você tem que ser regenerado. Meu irmão. Você tem que nascer de novo. Por que você está querendo ser maior do que Jesus? Jesus botou os complicados para andar com ele. Tu quer escolher com quem vai andar? Escolhe não. Meu santo. Porque o primeiro complicado é tu. Glória. E Jesus te chamou. E disse. Ele é trabalhoso. Ela é trabalhosa. Mas eu vou usar. Eu vou levar para mim. A minha fornalha. Vou derreter. Eu vou fazer esse barro na minha mão. Ganhar formato. Glória. E vou colocar tesouro dentro. Para que a excelência do poder. Não seja dele. Mas seja a minha. Ele te chamou. Ele tem te suportado. Vamos suportar também. Aqueles que estão perto de nós. Não é? O senhor coloca este grupo. Para trabalhar para ele. E aí o verso de número 5. Jesus começa a dar agora. As orientações. Primeira orientação de Jesus. É quanto a localização. O verso 5. Jesus diz que eles não poderiam ir pelos caminhos dos gentios. Nem pelos samaritanos. Mas a rota deles primeiro. Era as ovelhas pedidas da casa de Israel. Porque evidentemente a profecia dizia. Que Jesus viria para os seus. E os seus o. Rejeitariam. Primeira aplicação que eu tenho para nós nesta tarde. Este capítulo forte que vocês poderam. É que a gente não escolhe o caminho que a gente anda. A gente não escolhe a rota que a gente quer. Quem traça a rota. Quem manda a localização é Cristo. Tem muita gente querendo escolher para onde vai. Querendo escolher aonde está. Tem gente que Deus vai chamar para o deserto meu filho. E nunca vai para o palácio. E tem gente que vai para o palácio. Nunca vai para o deserto. Tem gente que Deus vai usar só no monte. Tem gente que Deus vai usar só no vale. Porque se Deus levasse todo mundo para o mesmo local. Ia ter muita gente não alcançada. Se Deus tem uma rota para você. Se alegre. Porque a geografia é dele. E ele vai mover céu e terra para colocar você no trilho. Porque ele é um maquinista. E o teu vagão não escolhe por onde caminha. É o maquinista que engata o teu vagão nele. Locomotiva, celeste. E diz vem me acompanhando. Vem me seguindo. Vai recebendo o meu combustível, a minha energia. E vai andando. Enquanto tu estiver no meu trilho, tu prospera. Enquanto tu estiver no meu trilho, tu cresce. A rota quem dá é Cristo. E evidentemente, ele tem poder para revelar qual é a rota que ele tem. No verso 7, ele diz o que é para fazer. Assim como o verso 8. E ele diz o tema do que é para falar. No verso 7, o tema diz que é chegado o reino dos céus. E o que é que esse pessoal ia fazer? Palestra? Ideologia coach? Ciranda? Luar o gospel? Tarde com Cristo? Chá das florzinhas de Jeová? Não, meu filho. Irmãos, nada contra. Mas a gente não tem tempo para certas coisas. Há uma urgência. Tem gente com o sangue espirrando. O osso fora do lugar. O tapuru necrosando o órgão. E alguém dizendo, deixa eu cortar as suas unhas. Deixa eu ajeitar a tua sobrancelha. Querido, essas coisas surpéflas, a gente faz para quem já está bem. Urgência e emergência é para colocar o osso no lugar. É para estancar o sangue. É para combater a infecção que já está generalizada. E tem gente dizendo, deixa eu fazer uma trança no teu cabelo. Deixa eu botar um creme aqui nos teus lábios. Sabe o que é isso? Estamos deixando de curar enfermos, de limpar leprosos, de ressuscitar mortos, de expulsar demônio. Para estar fazendo tarde de chá. Workshop de estratégias vocais. Enquanto isso, o diabo está tragando muitas vidas. Nada contra. Se aqui tem, me perdoe. Mas a gente está gastando tempo para fazer festival de talentos. Irmão, se você quer ir para o The Voice, você se inscreve lá. Não, irmão. A gente faz festival de talentos. Mas não tem mais nenhum demônio para a gente expulsar aqui na cidade. Não tem mais nenhum enfermo para a gente curar. Não tem mais nenhum leproso para a gente limpar. Está todo mundo curado. Então pronto, vamos reunir o povo e fazer festival de talentos. Lembram de Evan Roberts, que foi um instrumento de Deus para trazer o avivamento da Escócia? Deus usou aquele jovem. E ele ganhou toda uma cidade para Cristo. Depois de um ano, um radialista convidou ele para uma entrevista. Esses podcasts de hoje em dia. E disse, grande Evan, você deve estar muito animado. O que é que você tem a nos dizer? Você ganhou uma cidade inteira. Como é que você está? Ele disse, eu estou triste. Muito triste. Triste. Por que? Ele disse, porque não tem mais ninguém para eu evangelizar. Não tem mais nenhuma casa para eu visitar. Todo mundo está crente. E o que eu gosto é de ganhar almas para Jesus. Tem crente que dá glória a Deus quando não vem o não-crente para o culto. Ah, ainda bem. Culto e porta fechada. Hoje o manto é só para a gente. Irmão, esse exclusivismo não pode haver em nosso meio. É tempo de levar óleo de alegria ao invés de pranto. É tempo de declarar abertura de cárcere para os prisioneiros. É tempo de trocar cinza por veste de alegria. É tempo de arrancar as feridas, as escamas, os catombos, as sujeiras. E levar o sangue do Senhor Jesus para purificar. A água da palavra para lavar. O fogo do Espírito para purificar. O que é que nós estamos fazendo? Cristo chama os seus para uma tarefa urgente. E essa tarefa é uma tarefa de, evidentemente, transformação de vidas. O que é que eles iam buscar para fazer isso? Já tinham recebido. Verso 8. De graça recebestes? De graça dai. Não leve carteira com cheque, com cartão. Não se preocupe com o Pix. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem bolsa, mala, alforje para o caminho. Não precisa de dois ternos. Não precisa de dois tamanco. Não precisa de bordão. Porque o trabalhador é digno do seu alimento. Vocês dependem de mim. É claro, isso aqui não é uma apologia à pobreza. Isso não é uma apologia a esses mentirosos que não trabalham para nada e para ninguém. Dizem, eu vivo da obra. Eu vivo da fé. Jesus nunca chamou ele para isso. Mas ele não gosta de trabalhar, nem gosta de estudar. Vive pulando de galho em galho. E diz que vive da obra. Nada disso. Quem vive da obra, verdadeiramente, vive e morre pela obra. Não vive se balançando em rede. Vive se balançando é nos ventos da tormenta da vida. Vive lutando contra gigantes. Saltando muralha. Passando no meio de esquadrão. Qual foi a última vez que tu visitou o enfermo? Qual foi a última vez que tu botou a mão na cabeça de um endemoniado? Qual foi a última vez que tu compartilhaste uma frase sequer do evangelho da redenção do Senhor Jesus Cristo? Às vezes somos crente de agenda cheia dentro da igreja. Ensaio. Culto. Palestra. Workshop. Vigilhão. Louvozão. Mas o Senhor quer colocar poder em nós. Para a gente ser uma bomba chiando para o inferno. E andar nas ruas, nos becos, nas vielas, nos hospitais, nos presídios, nas faculdades, no mercadinho, na agência bancária, nos semáforos, nos montes, nos vales, na beira da praia, no campo, na metrópole, na megalópole, no distrito, nas encruzilhadas. Nós devemos andar anunciando o evangelho do reino porque o tempo é chegado. E sem se preocupar, se vai dar tempo de dar chapinha. Cadê, meu Deus, o meu tambão que combina com a minha sandália? Já vi irmã que deixou de ir para o culto porque não achou a roupa que combinava com a bolsa. E Jesus olhando no céu e dizendo, olha aí. Orava pedindo para eu mandar roupa. E hoje o problema é ter muita roupa que não sabe qual combina com qual. Irmão. Vive da providência. Porque o que ele mandou tu já tem. E faz a obra dele agora. O tempo é chegado de trabalhar, de se render ao mestre. Passamos mais tempo na frente do espelho do que no altar da oração. Às vezes passamos mais tempo se preparando fisicamente para ir para o culto do que tempo no próprio culto. Um grande teólogo disse que essa geração gasta mais o assento do banco do que a sola do sapato. Porque a gente anda pouco fazendo a obra. Tem que trocar a cadeia de tanto e tanto. Por quê? A gente só vive aqui dentro. E tem uns que ainda reclamam. O banco não é confortável. Você não foi feito para ficar sentado. Você foi feito para ficar andando. Glória. E quando a sandália estiver se acabando. Se pisar no espinho ele não fura. Se pisar no escorpião ele não pica. Se pisar na serpente ela não morde. Ai tem uma cobra ali. Ela é que tem que ter medo de mim porque meu pé está cheio de fogo. Eita! Tem um escorpião ali. Ele que demacha ré porque meu pé está cheio de brasa. Quando eu pisar ele se tora todinho e vira churrasco de chinês. Mas crente ele não pode parar de fazer a obra. Por causa de gato preto. Por causa de rua perigosa. Por causa de poste que está apagado. Quem está contigo é o leão da tribo de Judá. Marcha! Canta! Fala! Profetiza! Entra na peleja! Porque o Senhor dos Exércitos está com a igreja. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Eu não vou ali não que é perigoso. Irmão vamos estar remuncitando. Ele está com uma doença contagiosa. Eu não posso ir que pega. Quando ele ficar melhor eu visito. Esta é a geração que estamos vivendo. É a geração que mudou as prioridades do reino. É a geração que quando Cristo chama dá a ele uma série de pré-requisitos para atender o seu chamado. E Jesus diz, olha, quem trabalha para mim tem que estar disposto a sofrer. Quem trabalha para mim vai chegar em alguns lugares, como diz o verso 11, e serão hospedados. Serão bem recebidos, como estamos sendo aqui nesta cidade pelos nossos irmãos. Mas tem lugar e vocês vão chegar. E não vão escutar nem as vossas palavras. Verso 14. O que é para se fazer? Sacuda o pó dos pés. Não leve o pó pagão daquela terra de volta para a terra santificada. Aquele povo já terá o seu juízo e já terá a sua sentença. E Sodoma e Gomorra sofrerá menos rigor do que eles. Por quê? Porque não receberam a minha palavra. Verso 16. Jesus dá uma palavra de motivação. Veja como era a teologia coaching de Jesus. A de hoje diz assim, você é um cinho de pelúcia. O pai te colocou numa prateleira. Ninguém vai tocar em você. Você só vai prestar para encher de poeira. Quem pegar em você vai espirrar. Essa é a palavrinha que se dá hoje para massagear os corações. Palestra motivacional de Jesus. Meus irmãos, estou levando vocês para o meio de uma alcateia de lobo. E vocês vão como ovelha. O que é que o lobo gosta? Tragar a ovelha. Quem é que suporta um chamado desse? Misericórdia, pai. Ovelha, no meio de lobo, estou fora. Tem um bocado de crente assim. Mas Jesus nos chama como ovelhas no meio de uma alcateia de lobos. É andando e o lobo rosnando e mostrando os dentes. E tem crente que se esconde na caverna e nunca mais sai por causa do medo do dente pontiagudo do lobo. Tem gente precisando de tapete vermelho para andar. Alto e dor de boas-vindas. Bandeja com água de coco. Um caputino. Seja bem-vindo. Mas quem serve a Cristo anda fugindo do mal. É seta pontada. É laço armado. É fúria. É guerra. É armadilha. É arapuca. É carro de fogo. É arco montado para tirar a minha e a tua vida. A raiva do diabo contra você é tão grande. Que o salmo diz que se pudesse ele nem mastigava. Ele fazia o quê? Engolia vivo. Se o diabo pudesse ele te engolia vivo. Tá lado assim. Eu não suporto esse crente. É o lobo rosnando dizendo eu vou fazer bem muito medo para ela não passar aqui. Mas como Cristo diz eu vos revestirei com poder. O lobo vai rosnar. A coruja vai piar. A cobra vai balançar o chocalho. Mas tu não vai ficar com a pressão alta nem baixa. Tu não vai ter tontura. Glória. Glória. O lobo é que vai cansar de rosnar. A coruja vai cansar de piar. A arma que foi preparada. Tu vai pisar e não vai fazer nada em ti. Quando quem preparou for lá mexer vai pegar é nele mesmo. A cova que tá preparada eu vou fazer um tapete da minha glória. Tu vai pisar e não vai cair. Quando alguém for lá ver tropeça e cai e fica dentro dela. Porque eu estou dando sobre vós autoridade. Vocês estão com a autoridade da minha palavra. É andando e a cova do diabo se fechando para você passar. É andando e as portas do inferno se abrindo. E se não abrir a igreja passa por cima. Porque elas não prevalecem sobre a igreja. É andando e a bagunça do inferno parando. Alguém tem que abaixar o som do funk. Alguém tem que parar de contar piada. Alguém tem que mudar até o linguajar que fala. Porque quem tá chegando tá revestido de autoridade. Quem tá chegando é embaixador de Cristo. Glória. Você já viu o embaixador, não é? O embaixador ele mora no melhor bairro. Embaixador da Polônia. Pra ver onde ele mora lá. Embaixado em Brasília. Melhor bairro. Melhor casa. Cerca elétrica. Guardas militares. Armamento pesado. Carro blindado. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. A casa não tem cerca elétrica. Às vezes não tem nenhum vira-lata pra fazer a UAU. Carro blindado no tempo. Porque às vezes nem carro. Lata velha. Nem bicicleta. Hein? Não tem guarda-costas. Não tem segurança 24 horas. O diplomata pra sair da casa dele pra casa presidencial. Precisa de toda estrutura. E às vezes ainda cai numa emboscada. Agora o crente sem nada disso. Só com uma coisa chamada. Muralha de fogo. Glória. Que é invisível. Mas é real. Quando tu vem andando sozinho, sozinho. O diabo disse agora. Só que a muralha é invisível. Glória. Quando ele chega perto. Prá. Quando ele chega perto. Prá. Quando ele chega perto. Prá. E Jeová diz aqui não. É lá. Surimicanda. Seremenéria. Tá revestido. Tá protegido. Tu crê que tem um muro de fogo ao teu redor? Tem um muro de fogo ao redor da tua casa? Tem muralha de fogo guardando a tua parentela? Tu crê que a seta bate e quebra? Que o arco bate e quebra? Que a bomba bate e explode e implode e não bate em você? Porque Jeová diz. É a menina. É a menina dos meus olhos. E não está sozinho e nem está sozinha. Glória. Quando Israel perdeu os seus muros e ficou vulnerável. Deus disse. Zacarias. Diga a Israel. Que ela é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque ninguém toca na própria pupila. Nem você. Porque tem um nervo aqui. Involuntário. Uma musculatura. Quando você se aproxima. Ele está programado para fechar. Quando o diabo diz. É agora Jeová. Perdeu. É agora Jeová. Chegou atrasado. Vou atacar. Ataca não porque eu protejo primeiro. Muro de fogo. O teu guarda não dorme. O teu guarda não cochila. O teu guarda não fecha as pálpebras. Dorme tranquilo. Acorda tranquilo. Canta. Profetiza. Marcha. Faz a obra. Evangeliza. Tu vai derrubar esse gigante. Tu vai derrubar essa muralha. Tu vai tirar essa maldição da panela. Tu vai vencer. Essa maldição. Essa inveja. Essa malícia. Esta palavra contrária. Está sendo neutralizada. Porque o fogo. O fogo. O fogo consumidor. Está queimando. As encomendas do inferno. Sobre a tua vida. Eita Deus. Eu abro aqui o parêntese. Nesta tarde. Tem libertação. Contra as encomendas. Encomenda. Preparada. Contra a tua casa. Contra a tua família. Contra o teu ministério. Jeová está pipocando as labaredas. E dizendo. Eu neutralizo. Eu repreendo. Eu me excluo. Eu me extingo. Eu desfaço. Apenas faça a minha obra. Porque eu cuido de ti. Cuido dos teus. Tu vai procurar o mal. E não vai encontrar a glória. Tu vai procurar a ameaça. E não vai encontrar. Porque eu Deus. Afugentando o mal. Eu estou dando ordem de fuga. E ele vai voltar de macharré. Eu vou colocar um freio. Como eu botei em Senaqueribe. E vou puxar o carretel. E vou dizer. Venha. Saia de perto. A terra é santa. A casa é minha. O povo é meu. E aqui não entra feitiço. Aqui não entra encantamento. Aqui não entra palavra de maldição. Ascendeza do Senhor. Que Deus ajude esta geração. Que Deus ajude esta igreja. Tem crente desprotegido. Mas foi até agora. Porque ele está renovando. Tu estava desprotegido até agora. 4 e 50. Mas Jeová está descendo. Uma dose. De proteção espiritual. Entra neste pavilhão. Entra neste esconderijo. Entra neste manto de glória. Que eu te guardo. Entra na minha presença. Que eu te escondo. O mal vai te procurar. E não vai te achar. Porque eu quero você livre. Eu te dou livre acesso. Vá. Vá andando. Vá circulando a cidade. Vá andando no bairro. Você é embaixador de Cristo. Não tem guarda-costas. Mas tem anjo ao teu redor. Não tem cerca elétrica. Mas tem muro de fogo. Não tem carro blindado. Mas tem sangue no umbral da porta. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão. Para glorificar a proteção de Deus. E nesta mão levantada. Recebe aí autoridade. Nesta mão levantada. Recebe aí livramento. Nesta mão levantada. Receba poder. Está descendo. É pela ministração da palavra. O Senhor está dando poder. A crente. Fala em língua. Abre a tua boca. E fala em mistério comigo. Eu estou te dando novidade. Eu estou te dando porção nova. Eu estou te envolvendo. Numa realidade sobrenatural. Porque eu quero te usar naquela rua. É no meio da rua que eu vou te usar. Eita. Prá, 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 prá. Eu vou destronar. O trono de Satanás daquele lugar. Usando a tua boca. Abre a tua boca e recebe. Que eu estou revestindo ela de fogo. Eu estou revestindo tua boca de fogo. Eu estou colocando fogo na tua boca. É tu abrindo a boca. E eu destronando as arapucas do diabo. Eu estou desfazendo o ninho da serpente. Eu estou mandando a coruja ir embora. Piar em outro lugar. Porque eu sou o leão. O leão que ruge mais alto na tua vida. Assim diz o Senhor Jeová. Receba. Adore. Aleluia. Adore. Adore. Adore e receba porque o culto vai acabar. E aqui é lugar de receber. Glória. Aqui é lugar de se envolver nos mistérios dele. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.